Ninguém acreditou Quando o Filho de Deus se manifestou Ninguém o recebeu Pois era como você e eu Homem comum E por um tempo limitado Mas há quem creu Deu-se o direito de ser Filho de Deus Tomou sobre os seus ombros Nossas dores E os meus pecados Levou sobre si O que nos afligia Subjugou E os meus pecados Perdoou Só por amor Ele foi ferido Ele foi ferido por me amar O que você está Intercedendo Por me amar Homem comum Por um tempo Por um tempo limitado Ele foi ferido por me amar Lucificado Lucificado Pra me salvar Tomou sobre si O meu castigo O meu castigo E morreu E morreu Ressuscitou 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 Pra justificar O pecador O pecador O pecador E ao lado do Pai E ao lado do Pai Intercedendo Por me amar E ao lado do Pai O pecador O pecador O pecador O pecador O pecador Música Avocado E ao lado do Pai O GOOD Pai Música Obrigado.